Quais são as premiações da Fidel? Isso também é uma pergunta que eu recebo muito. Quais são as premiações? Quais são os prêmios que eu posso ganhar, que eu posso receber do torneio? Existem alguns. Eu não vou documentar todos, mas eu vou colocar aqui os principais. Os principais são esses aqui. Opa. O primeiro é design do robô. Então, tem design do robô, projeto de uma ação e cor velhos. E desafio do robô. Então, as primeiras premiações são as premiações de cada revelação. A gente tem quatro revelações, que é o desafio do robô, design do robô, cor velhos e problema de uma ação. Então, as primeiras premiações são essas quatro. Desafio, design, cor velhos e problema de uma ação. Brisa, quantos prêmios tem em cada uma das revelações? Depende, às vezes, da competição e da quantidade. Normalmente, ela fica entre duas a três premiações. Então, tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Fica ali entre três e duas premiações. Depende da quantidade. Então, se tem 50 equipes, pode ser que chegue a três premiações. Se tem 20 equipes, pode ser que chegue a apenas duas premiações. Então, depende da quantidade. Mas, eles são as premiações oficiais. O costume é ter primeiro, segundo e terceiro lugar em cada uma dessas quatro premiações aqui. Depois, tem o Champions Awards. Como eu comentei, as equipes que são qualificadas para as próximas etapas, costumam ser as equipes equilibradas. Então, o Champions Awards são aquelas equipes que foram excelentes. Foram bem... tiveram boa pontuação em todas as categorias. São as equipes que foram equilibradas. Que na pontuação final, ali somando todas elas, foram muito bem. Então, foram as que estão ali no pódio, foram ali as equipes que mais tiveram, mais foram qualificadas, se você somasse, cada uma das avalações. Cada um dos tópicos aqui. Então, essas são as equipes. Esses são os Champions Awards. São as equipes que foram muito bem em cada uma das avalações. Que foram equilibradas. Normalmente, também costuma ter primeiro, segundo e terceiro lugar. E, costuma que todos os Champions costumam ter vagas para as próximas etapas. Seja nacional, seja internacional. Costuma ser. E aí, às vezes, eles abrem outras vagas. Como quarto, quinto, sexto e por assim vai. Ok? Depois, vem o prêmio de estrela iniciante. Estrela iniciante é um prêmio para equipes que acabaram de começar. Equipes realmente iniciantes. Então, o que acontece? Muitas vezes, tem uma equipe que está começando pela primeira vez em competir. Ela não conseguiu ganhar nenhuma premiação. Não conseguiu desanir do robô. Não conseguiu pré-anuação. Não conseguiu Corvélios. Não conseguiu desanir do robô. E nem Champions. Mas, eles se esforçaram bastante. E chamaram a atenção dos juízes. E os juízes acharam que eles têm um grande potencial para as próximas etapas. Então, esse prêmio é como se fosse um prêmio de incentivo. E fala, cara, você é uma equipe iniciante. Mas, você teve um trabalho excelente para a sua primeira vez. Continua assim. E que você está no caminho correto. Você tem um grande potencial. Então, o estrela iniciante é basicamente isso. É uma equipe que está ainda na sua caminhada. Está ainda no começo da sua jornada. Mas, mostrou um grande potencial. E que vale a pena você continuar participando. E continuar se esforçando cada vez mais. Então, é assim que funciona o estrela iniciante. O estrela iniciante é um prêmio opcional. Então, o que isso quer dizer? Ele é opcional. Os juízes não necessariamente precisam dar esse prêmio. Eles não são prêmios obrigatórios. Esses prêmios aqui. Essas avaliações. Essas premiações em si. Elas são obrigatórias. Toda competição da FL vai ter. Mas, estrela iniciante não. É opcional. Depende do torneio. Depende se os juízes acharam que tem uma equipe que vale. Que represente realmente esse prêmio. Então, pode variar. O próximo prêmio. Também que é muito comum. É o contra toda a diversidade. É como se fosse um prêmio de superação. Vamos supor que, sei lá. O teto da sua escola caiu. Você perdeu o voo. Alagou sei lá o que. Sim. Caiu o mundo. Aconteceu um monte de tragédia. Durante a sua jornada na robótica. Mas, você foi lá na competição e competiu. Então, esse é um prêmio contra toda a diversidade. Contra todos os desafios. O mundo caiu. Aconteceu um monte de desgraça. Mas, você conseguiu superar tudo aquilo. E continuar participando da competição. Então, um prêmio realmente voltado para a superação. Ele também não costuma acontecer sempre. Mas, são premiações que são mais comuns no torneio. Que são mais comuns da competição premiar. Então, é aquela equipe que, ali na sala de revelação, os juízes perceberam que tiveram muitos desafios. Tiveram muitas dificuldades. E conseguiram superar todas elas. Então, é um prêmio também opcional. Ok? Então, esses são os prêmios principais. Existem outros também. Mas, esses são os principais que eu quis comentar aqui nessa primeira live. Ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus